SP 75, noite de sexta-feira. Um morador de Gindaiatuba, ele residente na nossa cidade de Pintor, bastante conhecido. Herbert Vinícius, aparecido de Medeiros, 27 anos, acabou se envolvendo num acidente. Segundo as informações que a polícia rodoviária acabou informando, Herbert acabou sendo atropelado. Infelizmente, ele perdeu a vida e o sepultamento aconteceu exatamente no domingo. Infelizmente, mais uma vítima na SP 75, dessa vez não no trecho de Gindaiatuba, mas o pintor muito conhecido em nossa cidade. Herbert Vinícius, aparecido de Medeiros, acabou sendo atropelado na sexta-feira. Com imagens dele, Nenê Rubinho e Queiroz, SP 75, para o programa do Rubinho.